O Antônico Que está passando por grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surta e tamborim Faça por ele como se fosse por mim O Antônico vou lhe pedir por favor Que só depende da sua boa vontade É necessário uma viração pro Nestor Que está vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba E ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surta e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Até moando já fizeram pro rapaz Porque no samba ninguém faz Porque ele faz Mas e de vê-lo muito bem Se Deus quiser E agradeço pelo que você fizer O Antônico vou lhe pedir um favor Que só depende da sua boa vontade É necessário uma viração pro Nestor Que está vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surta e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Toca cuica, toca surta e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Amém